Estamos ao vivo. Tá. Você vai colocar o slide? Ah, está. Ok. Começamos, então, ou esperamos um pouco? Podemos começar. Então, está bom. Bom, gente, eu vou me apresentar. Vou ter que fazer um pouco de autopropaganda, autopromoção, porque hoje não tem, assim, um apresentador. Mas é o seguinte, eu sou professor titular da Faculdade de Economia. Meu nome é Carlos Guanziroli. Eu já fui coordenador da pós-graduação. Basicamente, eu tenho feito minha Faculdade de Economia na Argentina. Moreno, moro no Brasil já há bastante tempo, mas meu sotaque continua ruim e cada vez piora mais, assim que desculpe. Eu fiz um doutorado na Inglaterra, na University College London, e fiz um doutorado nos Estados Unidos, na University of California. Fora isso, eu trabalhei durante muito tempo em pesquisa e consultoria com a FAO, das Nações Unidas, e outros projetos de pesquisa, Banco Mundial, CEPAL, BNDES, etc. Neste momento, eu estou coordenando um projeto que vou passar para vocês algumas informações básicas que ainda não está completado este projeto. Não está completo, nós não vamos ter resultados. Na segunda parte vai falar Jorge Brito, que vai colocar os dados que já coletamos dentro da pesquisa. Mas eu vou fazer uma introdução para que vocês saibam de que se trata. Este é um projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Rural, com a UFI, que se chama Projeto Ações de Regularização Fundiária em Comunidades de Baixa Renda do Estado de Rio de Janeiro. A gente começou faz um ano. Nesse projeto participa, sou eu, o coordenador, Elias Arruda, especialista em georreferenciamento da Faculdade de Geosciências da UFI, que é uma das melhores que temos no Rio de Janeiro. Claudio Crispim, que é um urbanista, especializado em regulações fundiárias. Andresa Franco, professora de Direito da UFI. Jorge Brito, que está aqui, que é economista da Faculdade de Economia. Pedro Luiz, urbanista e arquiteto da Faculdade de Arquitetura. Milena Napoleão, que é secretária de Projetos. Quatro alunos de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, Geosciência, Serviço Social e Economia, que é o Christian, que não sei se está aqui presente, que é da pós-graduação, está fazendo doutorado em Economia. Mas, em torno de 40 alunos de graduação, agora é um pouco menos, são 20 alunos de graduação, que fazem trabalhos de laboratório e de campo. Administração do projeto da Fundação Euclides da Cunha. Ajuda também da Universidade Federal do Pará e do Ministério de Desenvolvimento Regional. Pode passar, por favor, Camila. Bom, eu vou dar uma introdução aqui, um pouquinho mais teórica, que às vezes é bastante polêmico também, mas que eu acho que é importante. Porque, na verdade, a discussão sobre favelas, comunidades de baixa renda, no Brasil e no mundo, é muito mais da área de Economia Urbana e da área de Planejamento Urbano, por exemplo, no qual existem diferentes propostas. Tem alguns urbanistas e arquitetos que propõem, por exemplo, a construção de conjuntos habitacionais, tentando diminuir ou eliminar progressivamente as favelas. Tem outros que propõem a teoria do solo criado, com taxação sobre os novos empreendimentos. e tem alguns antigos que ainda propõem diretamente a erradicação das favelas. Nós, eu, pelo menos em particular, estou bastante convencido de que uma das soluções é a regularização fundiária. Depois vamos falar do projeto, exatamente o que a gente vai fazer. Mas por que eu estou convencido que a regularização fundiária é importante? Regularização fundiária significa conseguir título de propriedade para os moradores das favelas que viven hoje em situação irregular e com alto grado de insegurança. Eu acho esta referência de Hernando Soto, um livro que se chama O Misterio do Capital. Por que o capitalismo dá certo nos países desenvolvidos e fracassam no resto do mundo? O livro está neste... Vocês clicando nisso, vocês conseguem acesso ao livro. O livro que foi escrito em 1999, em Perú, teve muito impacto, e depois o Gui e o Banco Mundial adotaram esta ideia. Eu vou explicar a vocês, e ela deu origem à Lei 13.425, que é a que orienta nosso projeto. No Brasil também foi aceita esta ideia. Pode passar. A ideia básica deste livro O Misterio do Capital e desta vertente de pensamento é a seguinte. Estou resumindo em quatro parágrafos, mas o livro tem 300 páginas, foi muito difundido, teve muito impacto no mundo inteiro. O cara diz o seguinte, olha, tanto faz, o programa macroeconômico que você quiser, pode ser ortodoxo, heterodoxo, estabilidade monetária, fiscal, pode ser privatização, tudo isso, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai resolver os problemas do subdesenvolvimento se você não atentar para o problema da propriedade. A ideia, ele faz toda uma história sobre a evolução da propriedade urbana ao longo do tempo, basicamente dizendo que antigamente as pessoas transaccionavam pés físicos um título de propriedade com escritura, automaticamente essa posse que vai ser uma propriedade passa, por exemplo, a triplica o valor. Triplica o valor. Isso que ele chama o mistério do capital. O mistério do capital é o seguinte, por um simples papel, simples papel, sem nenhum processo produtivo, sem nenhuma mais valia, sem nada, uma coisa que valia 30 mil vale 90 mil, por um papel que se chama escritura, tá, de propriedade. Então, o que acontece? Quando o proprietário da Faveo, o proprietário da casa, do loche, da comunidade de baixa renda, recebe o título, a primeira coisa que ele pode fazer, se quiser, é vender essa posse por um valor maior, por essa propriedade. Se ele vender, vai inyectar na economia 60 mil reais que não existiam antes. Entra 60 mil reais no circuito econômico. Ele pode pedir um empréstimo com hipoteca por esse valor, ou que crie essa diferença como se fosse um multiplicador bancário de Keynes. Ou seja, automaticamente, ele usa essa propriedade para pedir um empréstimo e na economia entra mais 60 mil reais. Tendo segurança na propriedade que ninguém vai expulsar ele, ele vai estar disposto a fazer reformas das casas, o que vai dinamizar o setor da construção. E ainda vai poder passar para os filhos. Ou seja, há ideias que a regularização pode tomar um impacto bastante grande na economia por essa inyeção de capital, misterioso, que entra de uma forma apenas por causa do papel. Ele diz o seguinte, o que está mal escrito de ser violado. Os países desenvolvidos, dizem, estão sentados em cima de 10 trilhões que poderiam se incorporar no fluxo econômico pela simples regularização das posses através de emissão de um título de propriedade. Ou seja, ele diz o seguinte, basicamente, você pode aplicar o plano econômico que você quiser, mas se você não reconhecer que você está sentado em cima de 10 trilhões de dólares, e hoje deve ser mais ainda, o Brasil deve ser uma quantia bastante grande, você não sai do subdesenvolvimento. Na visão dele, o caminho para entrar no desenvolvimento seria a legitimação das propriedades que hoje são irregulares. Segundo, e vários autores, isto foi aplicado no Perú, e no Perú teria dado muito sucesso e teria alabancado bastante o crescimento econômico do Perú, mas tem pesquisas polêmicas sobre este tema, alguns dizem que dá certo, outros dizem que não dá certo, então a gente vai usar isso como hipótese e vamos tentar testar se isso é verdade ou não. O objetivo, então, o objetivo que está escrito no projeto, é este aqui, desenvolver pesquisa científica com foco em ações de regularização fundiária em comunidades de baixa renda no estado de Rio de Janeiro através do desenvolvimento de atividades técnicas de processo de regularização de núcleos urbanos informais com base na lei 13.465.17. Essa lei do governo federal de 1917 é a lei que institui a ideia da regularização fundiária urbana e até então não estava instituída legalmente e os governos estaduais seguiam mais o caminho da concessão de uso, não exatamente da entrega de título. Na verdade, existe uma polêmica, tem muita gente no governo estadual que ainda defende a concessão de uso, porque eles dizem que se você der a propriedade as pessoas vão vender e vai ter especulação imobiliária. E também dizem que se você só der a concessão de uso as pessoas não vão vender. Bom, na verdade, bom, é um tema polêmico e também dizem que se você der a propriedade e vender e outras pessoas comprarem vai dar lugar ao que se chama gentrificação e vai mudar o perfil das características da comunidade porque vai ter prédios, hospitais, etc. Tudo isso a gente vai checar ao longo da pesquisa quais são os efeitos que mais estarão acontecendo nos próximos cinco anos. Basicamente, as hipóteses é a seguinte, aumentará, bom, qual é o método? Aqui, uma coisa que eu já estava falando para a Camila que é bastante inovador do meu ponto de vista, nosso método se chama pesquisação. Pesquisação foi um termo cunhado por Paulo Freire nos anos 70 que disse o seguinte, ao mesmo tempo que você faz uma pesquisa você faz ações concretas. Muito interessante porque nós, digamos, você vê que nós vamos ajudar na regularização e vamos fazer pesquisa ao mesmo tempo. Ou seja, a ideia de Paulo Freire do pessoal na época é que todo mundo fazendo pesquisa, todo mundo escrevendo artigos, todo mundo escrevendo relatórios, mas muito pouco disso chega para as pessoas. Ou seja, você pode escrever 500 mil artigos com muita sorte você vai conseguir que algum ministro alguém se interesse, você consiga mexer em alguma política monetária, fiscal ou regional. Mas, se você conseguir fazer uma pesquisa que te leve a implementar uma ação concreta na comunidade é mais interessante. Isso se chama pesquisação. Agora, no nosso caso, nós, com um empréstimo, com um projeto este financiado pelo MDR, nos comprometemos a assessorar na regularização de até 3 mil moradias na região do leste fluminense. Ou seja, a gente escolheu quatro municípios do leste fluminense, preferimos eles do que entrar aqui em Rio de Janeiro mesmo, na cidade é mais complicado, então pegamos Maricá, Itaboraí, Magé e Niterói. Eu vou mostrar a vocês e a gente vai ajudar na regularização de até 3 mil unidades. Mas, ao mesmo tempo que fazemos isso, já estamos criando uma base de dados para o estabelecimento de uma linha base que será comparada em cinco anos. Aí o Jorge Brito vai mostrar depois a linha base. Então, qual é a ideia? De aqui a cinco anos a gente entrevistará as mesmas 3 mil famílias, vamos verificar se o acesso a propriedades é melhor o bem-estar, a renda, se gera gentrificação ou não gera gentrificação, etc., todas as questões e vamos ter um grupo de controle também. Então, em cinco anos vamos ver se esta teoría permitiu ou não a melhoria de vida das pessoas por causa do que se estava falando e a questão que a propriedade permite pegar empréstimos, reformar as casas e injecção de renda. Pode passar. Então, como se faz este trabalho? Nós seguimos basicamente a lei, o que a lei nos indicou para a gente fazer e isso tem um projeto que foi aprovado pela UFI. A primeira coisa é selecionar os municípios, fizemos todo um trabalho que foi efetivamente por Jorge Brito, porque nós para selecionar um município temos que justificar um município que tem mais comunidades, que tem mais problemas, etc., na verdade, a gente se comprometeu com três municípios, mas acabamos fazendo quatro municípios. E já estamos, pode passar. Segunda parte, assim que você seleciona as comunidades, por exemplo, a gente começou em Niterói, numa comunidade que se chama Sabon, depois em Maricá, Inovar, a primeira coisa que a gente faz, sensibilização dos atores, mobilização, estamos fazendo oficinas técnicas comunitárias com plenárias públicas, por quê? Porque a gente não pode chegar assim e dizer, vamos cadastrar todo mundo, não, a gente tem que discutir com a comunidade, olha gente, a gente vai fazer um trabalho de cadastramento, de interesse de vocês, vocês vão finalmente receber um título de propriedade, isso se faz, como já fizemos em várias comunidades, foi muito interessante, as pessoas participam, discutem, a gente explica, agora por causa da pandemia, nós não interrompemos isso, passamos o ano inteiro fazendo isso e com oficinas um pouco mais limitadas, agora vamos ter que dar uma parada, pode passar. Depois, imediatamente, fazemos uma pesquisa fundiária, por quê? O que acontece? A gente não pode pegar uma comunidade cujo título de propriedade originário não existe, tem muita comunidade que está instalada em cima de áreas privadas ou de áreas que simplesmente não têm documentação, então nós temos que quebrar a cara para buscar esses títulos de propriedade, porque se nós não temos, por exemplo, em geral, estamos buscando áreas públicas, não áreas privadas, mas o município de Maricá ou o município de Itaboraí, eles têm que mostrar que eles são donos dessa terra, porque depois eles vão ter que passar para os moradores, a gente não pode pegar nenhuma comunidade, a gente não tem a certeza da titularidade originária dessa comunidade, para depois poder passar, se for terra privada, a gente não entra, porque terra privada é muito mais complicado, tem que fazer o sucapio, pode passar. O que a gente faz aí? Junto com isso, ajudamos a prefeitura em toda a parte de documentação técnica e jurídica, a nossa abogada, a Andressa, ela faz minutos, projetos de lei, decretos e tudo isso, porque este é todo um processo de regularização, é um processo complexo que requer muitos aspectos jurídicos, então temos abogada que faz isso, pode passar. Ainda estamos, digamos, na fase, como estou dizendo, este é um trabalho, esta primeira fase seria mais a ação, depois vou falar da pesquisa. Temos um sistema que a gente herdou da Universidade Federal do Pará, que é muito interessante, mas muito complexo, é um sistema de automação, no qual você coloca no sistema os cadastros das famílias, coloca a documentação da área, coloca os shapes da comunidade, certo? E ele vai produzir automaticamente, depois, o memorial descriptivo para efeitos de levar para o cartório. Então, o sistema é muito bom, está muito bem bolado, custou muito a gente entender, e a gente conseguiu mais ainda, conseguimos instalar ele fisicamente na UFI, no Instituto de Geosciências, não estivemos a comprar servidor e quatro estações de trabalho, então a UFI vai estar capacitada para no futuro ofrecer esse serviço de cadastramento a outros municípios, esse se chama SARF, pode passar. Pode passar, Camila, por favor. Tivemos que aperfeiçoar o SARF, porque estava com os problemas, e depois definimos um instrumento de coleta para o cadastro socioeconômico. Esse instrumento foi convertido em aplicativo, e se faz um questionário junto com as populações beneficiadas. Para isso, nós temos aí um arquiteto urbanista, dois arquitetos urbanistas, quatro alunos de pós-graduação e 15 alunos, não, 12 alunos de pós-graduação, mais três em Josias, são 15. 15 mais quatro, tem 19 alunos, o que eles estão fazendo? Eles estão indo nas comunidades, todos uniformizados com camiseta e boneta UFI, eles vão casa por casa, vão com um cadastro, o cadastro está em um tablet, certo? Ou em um aplicativo, e eles fazem as perguntas que vão permitir, por um lado, a regularização da família, porque aí entram os dados, digamos, R&J, documento de identidade, CPF, etc., mas também perguntas socioeconômicas, que são as que a gente vai usar para a linha base. Então, estamos com esse cadastro, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, pegando as informações necessárias para o cadastro e, aqui tem, levantamentos de campo, então, para o levantamento de campo, nós fazemos o que se chama um levantamento planeal, 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 tímétrico, georreferenciado. O que significa isso? Nós vamos a, antes de fazer o trabalho em campo, o pessoal das geosciências, ele usa foto aérea, que algumas já estão feitas pela Câmara Metropolitana, mas, por exemplo, em Maricá, a gente passou um drone, então, com isso você tem uma foto, uma foto, só que a foto não serve para nada se você não a transformar em meio digital. Então, o pessoal das geosciências pega a foto e faz o que se chama restituição da foto, o que se chama ortofoto, então, ela vira, digamos, programa de computador no qual você pode trabalhar, porque a foto, em si mesmo, é fixa, né? Então, se transforma isso em meio digital e, com isso, o pessoal das geosciências imprime, digamos, os polígonos de cada casa, então, se chegar a uma favela tem 200 casas, ele vai imprimir 200 polígonos, um para cada casa, no aluno, quando vai fazer o cadastro, ele vai fazer o cadastro socioeconômico com um tablet, mas ao mesmo tempo vai rectificar ou confirmar ou não, ou rectificar esse polígono, ou seja, essa casa corresponde com esse polígono ou não, se tiver alguma diferença, ele corrige aí e isso vai ser depois corrigido de novo no sistema. Pode passar. Então, aí fazemos o cadastro socioeconômico contendo nome, RGS, PF, composição familiar, tipo e tempo da aposta, renda familiar, entre outras informações. E coletamos os documentos dos beneficiários para instrução dos processos de regularização fundiária, basicamente, RGS, PF, comprovante de domicílio. Pode passar. Aqui, uma coisa muito importante da lei e que, nesse sentido, se diferencia das legislações anteriores que eram de concessão de uso, que aqui não se trata apenas do cadastro e da regularização das propriedades. a emissão de um certificado de regularização fundiária implica na existência de um projeto urbanístico também. Ou seja, você não dá para as pessoas somente o título de propriedade ou, como antigamente era de concessão, você também faz, junto com eles, um projeto urbanístico que vai permitir que essa favela se convirta em um bairro normal. Basicamente, a ideia é essa. Integrar as comunidades na estrutura urbana existente, garantindo a eles as mesmas condições de urbanização que existem nas cidades. Então, nós aí temos o arquiteto urbanista, temos um topógrafo, um engenheiro ambiental, que vão fazer análise das vías de circulação, da sustentabilidade urbanística, social e ambiental, incluindo as compensações urbanísticas previstas na lei, as condições para promover a segurança da população em situação de risco e as medidas previstas de infraestrutura básica. Esse tipo de projetos é uma coisa que normalmente é feito pelos arquitetos, mas que também é muito forte porque, por exemplo, a questão ambiental, se amanhã tiver qualquer desabamento ou qualquer alagamento, qualquer coisa que coloca a população em risco, nós temos que alertar sobre isso. O projeto urbanístico tem que dizer o que pode acontecer e quais obras teriam que ser feitas para evitar isso. Só pena de a gente amanhã ser até culpado desse problema. Finalmente, nesta última parte, prestamos assessoria técnica porque a prefeitura, nós vamos entregar à prefeitura tudo prontinho para ela fazer a regularização. Estes são trabalhos que normalmente deveriam ser feitos para as prefeituras. Para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro tem 620 mil moradias irregulares, sem título de propriedade, 620 mil, das quais o ITERS, que é o Instituto de Terras da Rio de Janeiro, regularizou até agora 20 mil. E as prefeituras não regularizavam quase nada. Então, o que acontece? Existe um campo enorme de trabalho. Então, com este projeto, a ideia é incentivar as prefeituras a que façam isso e aprendam a fazer isso junto com a gente que nós já conseguimos entender e aplicar. Pode passar. Então, finalmente, a prefeitura vai fazer o registro da certidão de regularização fundiária e, finalmente, pode passar a próxima, vai levar para o cartório. Não, antes, então. Faltou alguma coisa aqui. É assim, qual é a ideia? Não, está bom. A prefeitura, com a certidão de regularização fundiária, vai ter uma lista de moradores com toda a documentação e vai ter um projeto urbanístico. se não tiver as duas coisas, a prefeitura não pode emitir a certidão. Quando a prefeitura emite a certidão, ela é elevada aos cartórios, a prefeitura vai fazer isso e o cartório vai emitir o título de propriedade e vai registrar esse título de propriedade para cada um dos moradores. Mas, o projeto urbanístico que nós fazemos não quer dizer que a gente vai implementar a prefeitura. Uma coisa que eu me esqueci de falar é o seguinte, ela assina um compromisso de bancar esses projetos urbanísticos. A gente não faz nada se a prefeitura no início não diz olha, eu concordo com esse trabalho, etc. E a gente se compromete a posteriormente implementar as obras que surgem desse projeto urbanístico. Então, isso a gente já conseguiu poder passar em cinco, em estes municípios. Em Itaboraí fizemos 250 cadastros que são basicamente na comunidade de Engenho Velho, que é uma comunidade de Itaboraí. Em Maricá já fizemos 699 cadastros nessas três áreas, Beco do Relógio, Beira Rio, Mangueira e Sem Terra. E em Niterói fizemos 325 na favela de Sabon. Qual é a situação? A comunidade de Sabon em Niterói que fica próxima a Ponte do lado do Amoedo, por aí. Já fizemos tudo. Já fizemos os cadastros, já introduzimos no SARF, já fizemos o projeto urbanístico, já está pronto e a prefeitura se comprometeu a implementar as obras até o final do ano. Vai ser um logro muito grande a gente conseguir isso. Já na comunidade de Itaboraí já fizemos os cadastros de Ingenio Velho, agora falta e o projeto urbanístico está em discussão, está sendo feito. Em Maricá fizemos esses cadastros, 700 cadastros e o projeto urbanístico começou a ser elaborado agora. Tivemos alguns pequenos problemas de insegurança, mas os alunos conseguiram levar isso numa boa, mas Maricá a coisa ficou meio complicada, então a gente já terminou, Maricá, encerramos e estamos em Magie, que eu não tenho os números ainda aqui, estamos numa área de Magie, que se chama Vila Inhomirin. Então nós temos quatro projetos, termos de cooperação técnica assinados com Niterói, Itaboraí, Maricá e Magie, certo? E que foram assinados junto com o Inter e a SEAB. A gente está trabalhando junto, pode passar. Então projetos urbanísticos da comunidade de Sabon já está pronto, Itaboraí está em fase de elaboração, Maricá em fase de discussão inicial e Vila Inhomirin ainda não começou. Bom, de minha parte era isso, eu só queria fazer essa introdução para informar vocês de que se trata, tá? E o Jorge vai falar agora, vai mostrar os dados que vão compor essa linha base, só para então relembrar, a gente vai fazer uma pesquisa de agora, que basicamente é a linha base, para que daqui a cinco anos a gente vai tentar conseguir financiamento, CNPT, CAPES ou alguém, para voltar, fazer outra métrica sobre o impacto disto nas comunidades. Fala, Jorge. Bom, obrigado, Carlos, obrigado, Camila. Bom, boa tarde aos alunos, tá? Bom, a minha ideia, tá? É... Bom, antes de apresentar rapidamente, né, eu também sou professor da pós, também já fui coordenador, né? Minha área mais pesquisa um pouco diferente, a área mais de organização industrial, tá? Mas como eu tenho a perna também na questão regional, tá? Eu acabo, bom, trabalhando também na questão um pouco de desenvolvimento econômico local, tá? Então, foi um pouco por aí que eu acabei, né, digamos, enveredando aí esse caminho da área urbana, que também é uma área bem interessante, tá? Bom, eu vou apresentar basicamente um esforço, né, de caracterização prévia aí das comunidades que o Carlos mencionou, apresentar alguns dados, tá? E depois, digamos, voltar um pouco a essa discussão, talvez um pouco mais, implicações, né, analíticas, né, dessa abordagem. Camila, pode passar? Bom, o Carlos já falou das comunidades, tá? Mas acho que vale a pena destacar algumas características delas, porque isso, claramente, vai aparecer um pouco nos dados à frente, tá? Bom, as quatro, né, o, bom, a esquerda em cima, tudo são fotos, digamos, aéreas, né, tá? umas mais próximas, outras mais distantes, mas, como o Carlos falou, tudo isso é a base para a gente realizar o cadastro, né, essas fotos, elas são detalhadas, retificadas lá pela equipe de georreferenciamento, tá? Você define uma pré-estrutura, digamos assim, de lotes, que a gente chama, né, lotes, né, identificados a partir das fotos, tá? E aí, a partir dessa estrutura de lotes, tá? Que a gente vai, que vai, que a equipe vai a campo para fazer esse cadastro. Ela vai validando, né, e, eventualmente, ajustando, tá? Os tamanhos dos lotes que foram identificados. Então, tem um trabalho muito próximo com a, com a geossciência, tá? Bom, aqui, algumas particularidades, o Sabão, como o Carlos falou, é uma comunhão, é muito urbana, né, bem integrada lá na, naquela área ali da subida da ponte, né, de ter o Extra, tem o, é no entorno ali da subida da ponte, né, do Amoê, do Extra. Na verdade, essa área, todas elas também têm uma certa história, né, tá? Essa do Sabão, ela se consolidou a partir lá de um projeto antigo, lá do loteamento, né, na época do governo Brizola, né, na década de 80, tá certo? Tá? Cada família, o lote é um nome, assim, eu acho, se não me engano, tá? E ela foi se expandido, né, meio, digamos assim, naturalmente, como acontece, tá? Nessas comunidades, tá? Que é natural, tá? E vários, né? Ela é bem encravada, digamos assim, na área urbana, né, de Niterói, tá? A do Engenho Velho, tá? Que no mapa aí, tá meio distante, mas é uma linha branca, tá? Tem uma área mais à esquerda e a da direita, tá? Que é a do Engenho Velho. O Engenho Velho, é, o que aconteceu, teve uma, digamos, um loteamento do lado da esquerda, e o, e tinha essa área, um pouco da direita, que era uma área, tá? Que, no fundo, era da prefeitura, e ela foi progressivamente sendo ocupada, tá certo? Mas é uma área diferente, tá? O Engenho Velho, tá? Pra quem, bom, conhece assim, espacialmente, é lá, né, naquela estrada que vai pra, pra região dos, dos lagos, tá certo? Ali no, né, é Manilha Dux, tá certo? É no final da Manilha Dux, tá? Então, é uma área que tem uma dimensão, assim, bom, obviamente, é urbana e tal, mas tem uma história ali, que também é uma área que teve um passado, um pouco, digamos, rural, era área de laranja, produção de laranja, Itaboraí, então ela tem essa lógica, né, né, é urbana, mas é um semi-urbano, não sei como chamar um pouco, tá? É um pouco urbano ainda, com algumas características dessas comunidades, digamos, que tem uma exceção mais, né, local, comunidades, né, bom, que algumas delas, até, nas famílias, tiveram até alguma origem, de pequenos produtores e tal, né, mas, provavelmente foram perdendo suas terras, aí foram chegando mais gente, e tem essa, uma coisa que é uma área ainda em formação, com muitos terrenos ainda, pouco, alguns desocupados, dá para ver pela própria foto, né, que tem umas certas áreas verdes, tá certo, alguma, é uma área bem diferente, ainda com, como a gente vai ver, também com a infraestrutura, bastante precária, tá certo? A área de fazenda em Noã, essa que está embaixo, à esquerda, em Maricá, tá, era também uma área grande, o próprio nome está dizendo, era uma fazenda, na verdade, que foi, bom, houve problemas, essas coisas, eu acho, então, se eu não me engano, algumas coisas de herança e tal, tá, e ela foi, acabou nas mãos do governo estadual, tá, o engenho, bom, o sabão, originariamente, como eu falei, é ver do Brizola, então, era uma área estadual, o engenho velho, era uma área municipal, tá, tá, a fazenda em Noã também era estadual, tá, teve até algumas ações lá do ITERJ, tá, alguns 10 anos lá, tentando avançar, mas avançou relativamente pouco, tá, em regularização, agora, é tal coisa, é Maricá, né, Maricá, bom, né, eu sei que tem gente aqui na UF que estuda bastante Maricá, tá, é, bom, ela foi dos municípios que cresceu mais a população, né, nas últimas décadas, tá, certo, então, houve um adensamento ali, populacional, tá, é uma área muito complexa, tá, certo, porque envolve, tá, casas, digamos, é, que a gente poderia caracterizar mais, de população de baixa renda, tá, tem algumas casas, digamos, de classe média, e até com qualidade, assim, urbana, urbanismo, digamos, de construção elevada, tá, tem muito comércio também, tá, isso tudo é na beira ali da estrada, tá, quem vai pra, pra Maricá, tá, do lado, quem tá indo lá do direito, onde tem um, um centro comercial ali do, e tem um Rabibis, certo, é a área que dá ali pra, de trás, da direção um pouco das praias, tá, certo, é uma área muito densa, tá, muito complexa, tá certo, e também bastante complicada, como o Carlos mencionou, tá, inclusive a gente até dividiu ela em sub-áreas, tá, inclusive ela tá subdividida, ela tá dividida em sub-áreas, inclusive no, na base recitária do IBGE, né, porque todas essas comunidades, de certo modo, a gente faz uma avaliação prévia dela, com base nos dados censitários do IBGE, tá, às vezes, por exemplo, o engenho velho não chega a ser, nem, é um setor censitário apenas, tá, o Sala Bão também, tá, lá, fazendo em Luan, são quatro ou cinco, agora não de cada, não, ela é muito grande, tá certo, bem mais complicada, assim, tá, por fim, o Vila Iomirim, tá, que a gente ainda tá entrando agora, dos dados delas, até vou mostrar alguns, mas eles são bem preliminares, bem mais reduzidos, tá certo, é uma área também de ocupação muito antiga, isso se diferencia um pouco das outras, tá certo, uma área que claramente, dá pra ver pelas manchas verdes ali, tá, ela é uma área que sobe por caminhos que vão quase pela serra, tá, é ali na subida, tá, da serra, na tiração, entre Magé e Petrópolis, a área que a gente, muita gente conhece como raiz da serra, tá certo, tá, no entorno de uma área, tá, que originariamente, essa área é, bom, ela acabou sendo concedida, a Imbel, a Imbel era uma empresa pública, federal, né, de construção de munições, armamentos, tal, que está instalada, ainda, já teve seu auge hoje em dia, já não é, apesar do período, né, digamos assim, a Imbel ainda, acho que ainda não entrou na onda, né, então, ela ainda não, não reativou tanto assim a produção, tá, tinha uma vila de operários, e foi ocupando, e, bom, né, e, bom, e a área, que essa área que foi concedida a Imbel, já era uma área ocupada, de certo modo, tá, né, há muito tempo, digamos, né, com esse, esse lado, né, meio urbano, meio rural também, tá certo, tá, né, o mapa aí não corresponde exatamente, tem alguns recortes, esse aí foi o nosso mapa original, né, mas houve alguns recortes que algumas dessas áreas ainda pertencem à Imbel, algumas enclaves ali dentro, mas é uma área muito grande, tá, né, e muito, e nesse sentido também complexo, tá, né, bom, como vou apresentar aí, são alguns dados, tá, aqui, bom, porque isso é uma base, né, que a gente vai, do cadastro, então, bom, agora eu não trouxe nem a data exata, mas ela tá mais ou menos, não totalmente atualizada, tá, mas relativamente atualizada, tá, nesse caso aí, a gente, até essa data, a gente tinha 1.200, 1.290 famílias distribuídas, dá pra ver aí, tá, que, bom, Maricá é maior, tá, que Magé ainda tava no início, de certo, ainda era relativamente poucos cadastros, tá, tá avançando agora, tá, mas o ponto, é primeiro, que chama atenção, tá, é quando você olha, né, isso aí são o que a gente cadastra como beneficiários, tá, por sexo, tá, é, bom, é o predomínio de domicílios com chefe de família feminina, tá, tá, quase 62, quase, né, né, dois terços, né, não chega mais próximo, lá no, no total, variando nas comunidades, tá, né, sendo mais elevado, lá em Maricá, tá certo, praticamente 64, tá, eram de mulheres, que é um, né, é um aspecto interessante, tanto que muitas das informações que eu vou apresentar à frente, eu tentei dividir por, por sexo, né, nessa análise, pode passar, tá, aqui também tem domicílios por idade de chefe da família, tá, como falei, são comunidades, digamos, antigas, tá certo, tá, mesmo lá o sabão, né, tá, então você observa, no fundo ali que, né, percentual, né, digamos, e o pessoal, aliás, a idade, a idade da comunidade vai aparecer à frente, isso aí é a idade do, do chefe de família, mas, em geral, são famílias com idades, digamos, acima de 30 e até a, né, predominância de chefe de família acima de 40 anos, né, quando você olha aqui, tá, a faixa onde você tem um maior, digamos, tá, maior, maior peso relativo ali é de 80, 90, tá, e de 70 a 80 e 60 até 70, tá, aí eu fiz um agrupamento embaixo, tá, a faixa, digamos, dos mais jovens, tá, menos de 30, tá, é relativamente pequena, mais ou menos, não varia muito entre as comunidades, pode passar, tá, pode passar, tá, aqui é outro dado, mais ou menos correspondente, mas um pouco diferente, tá, que é o domicílios por tempo na comunidade, tá certo, quanto tempo, as pessoas habitam lá, aquela, aquela comunidade, a gente também, observe, né, que, é, bom, né, que você tem, mas já ainda é um caso novo, né, tá, não dá para, digamos, levar, definir uma tendência assim, tão nítida, mas de qualquer modo, isso no próprio, né, mobilização que a gente fez lá, dá para ver que é uma comunidade antiga, tá certo, já aparece um pouco nos dados, né, mais de, né, quase 57, tem mais de 30 anos lá na, na comunidade, tá, Niterói também tem esse, digamos, como foi lá, muito, veio do loteamento lá na, digamos, na década, lá de 80, tá certo, então, né, os mais de 30 também é uma comunidade madura, de certo modo, tá certo, mesmo Maricá, Maricá nem tanto, Maricá tem mais essa faixa, né, que eu acho que responde um pouco a essa, digamos, expansão urbana lá para a área de Maricá, né, relativamente mais recente, um pouco entre 15, 30 e entre, tá, 15 e 5 anos, tá certo, é onde, essa faixa entre 5 e 15, tá, que reflete um pouco mais essa expansão, é, digamos, é onde o peso relativo de Maricá é maior, tá, Itaboraí também é interessante, porque Itaboraí é onde você tem, digamos, maior, é, número de beneficiários na faixa mais recente, né, de menos de, de 5 anos, tá certo, tem algum peso entre 5 e 15, mas relativamente é maior, é, entre, comparativamente, é aquela de menos de 5, ou seja, tá, como eu falei ali, Itaboraí é uma, é uma área que está em expansão, tá certo, e como, provavelmente, né, Maricá já é uma área muito densa, tá certo, né, tinha que crescer, já cresceu, né, já não tem muito para onde crescer, tá certo, a mesma coisa, de certo modo, acontece no sabão, tá, e mesmo em Magé, né, que é a tradição, Itaboraí, como aqui, aquela área assim, digamos assim, aberta, de certo modo, e você pode ainda desdobrar, tal, eu acho que isso explica um pouco esse, digamos, esse peso maior da ocupação mais recente, tá, pode passar, tá, é, bom, aqui também é um dado, parece interessante, né, domicílios por escolaridade de chefe da família, tá, estão abertos aí por, por, por feminino, por sexo, né, feminino e masculino, tá, bom, tá, o que você observa, tá, claramente, é essa predominância de fundamental incompleto, tá certo, tá, né, tanto no feminino, obviamente, é mais ou menos equivalente, tá, tá, apesar de se feminino ter um peso um pouquinho maior, tá, é, 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 é onde concentra a maior faixa, né, ou seja, há um problema aí, né, de baixa qualificação, correto, tá, né, a outra faixa, né, médio completo, obviamente, mais elevado um pouco na população masculina, tá, tá, é, bom, né, relativamente, quando você olha, por exemplo, médio completo, e mesmo superior e completo, essas coisas, assim, né, você observa uma menor escolaridade em Itaboraí, né, de certo modo, aquela comunidade, eu caracterizaria como mais carente entre elas, entre as quatro que a gente está abordando, tá certo, isso aparece um pouco, né, nos níveis de escolaridade, tá certo, tá, pode passar, aqui também outro aspecto interessante, não só do sexo, tá certo, mas também do Estado Civil, tá, é interessante que você observa, tá, né, contrário, talvez, do que se fosse de se esperar, pelo menos no resultado do cadastramento, tá, tem clara predominância de solteiros, tá certo, de famílias, bom, pode ser por filhos e tal, mas, onde não existe, bom, não existe um casamento ou uma união estável, tá certo, isso, né, é, no caso feminino, tá, é ainda mais nítido, em particular, se você olhar aqui as, né, as comunidades, tá certo, no caso ali do, do sabão, né, tá, né, quase 65% são, né, das mulheres, né, do, digamos, dos domicílios com chefe de família feminina, são solteiras, tá, certo, tá, né, diferente um pouco, eu falei de Magé, né, Magé, bom, ainda são dados preliminares, mas esse dado, uma comunidade mais antiga e tal, Magé é a única onde você tem uma nítida, predomínio dos casados em relação, é, aos solteiros, né, Itaboraí é mais ou menos equilibrado, tá certo, mais, tá, é, Niterói é muita predominância de solteiros, Maricá também, tá certo, mas a Antiga Maricá ser mais um fenômeno mais feminino, do que propriamente masculino, obviamente isso tem questões interessantes, né, pra serem pensadas, depois em termos de políticas públicas, tá, mais focalizadas, talvez, nesse caso a dimensão do gênero, tá, e do Estado Civil parecem ser aspectos relevantes que distinguem essas comunidades, pode passar, tá, é, bom, ok, tá, emprego, obviamente, aí, né, conjuntura não é propriamente muito, né, adequada, né, pra você fazer esse tipo de levantamento, mas tudo bem, tá, tá, o que você que chama os olhos aí, né, é o peso, né, digamos assim, tá, do desemprego, tá, dos que se classificaram como desempregados, tá certo, nas várias comunidades, principalmente no caso do sexo feminino, né, tá, quando você olha ali, tá, a parte de cima, tá certo, né, bom, tá, peso mais significativo, no caso feminino, é dos desempregados, tá certo, e em particular, Itaboraí, volta aquela coisa que Itaboraí é uma área bastante precária, né, 47%, tá, dos domicílios com chefes femininas estavam desempregados, tá certo, uma situação realmente complicada, tá certo, tá, é, no caso, tá, é, masculino, tá, é, você observa ali que tem uma, uma melhor, maior faixa não é do desemprego, né, há uma certa distribuição aí entre empregados, empregados informais e autônomos, tá certo, tá, obviamente isso vai ter desdobramentos à frente, né, quando você analisar a questão da, da renda, tá certo, então, a gente vai fazer, vai ter uma análise, é, em seguida por, de renda, tá certo, que pra nós é uma medida importante, até pra validação lá dos, da regularização, mas você tem que, obviamente, considerar, tá, o contexto, né, da, da situação do emprego, tá, pra, pra, cotejar aqueles dados de renda. Pode passar? Tá, aqui é um dado que eu trouxe, né, um dado assim, que é complementar, mas, né, eu achei interessante, até porque eu sei que tem muita gente que trabalha na área social, tá certo, a gente fez um, faz parte lá do, do cadastro, tá, uma pessoa, tem uma parte que pergunta se faz parte do cadastro único, de outros programas sociais, e se não participa, depois eu rearrumei um pouco, porque, né, é, o cara pode fazer parte do cadastro e, e tem outros programas, então eu limpei um pouquinho, tá certo, tá, né, é, mas, né, o que, digamos assim, é, se destaca que a cobertura, tá, dos programas sociais, talvez na tabela de baixo, ela, mais clara, tá certo, tá, ela, ainda, relativamente baixa, tá, 38, né, no total, tá certo, tá, mas com claras diferenças entre as várias comunidades, aí, né, o pessoal que estuda Maricá, claramente Maricá se destaca, né, tá certo, tá, se destaca tanto no geral e principalmente no caso lá do, né, da popular dos domicílios com, é, com sexo feminino, né, 56% deles, tá, tem algum, é, acesso, né, relataram acessos a, a, a programas sociais, que é o maior índice, tá, é, e no caso de Maricá, a diferença, obviamente as mulheres são, é, mais contempladas, né, nos programas sociais, mas os homens também se destacam em relação a, a outros, cobertura, tá, em relação a outras comunidades, tá, Itaboraí, de novo, tá, pelo menos, apesar da situação precária, as mulheres, tá, tem particular um acesso bem maior ao programa sociais, Itaboraí, 44, contra só 12,8 dos homens, certo, tá, bom, pode passar, aqui tá difícil de ver, tá certo, vai do mano depois, pra quem quiser, tá, é, aqui tem uma, né, o que eles foram citando, os alunos foram lá anotando, tá, os programas, tá, só destacar aí, os três, né, tá, o auxílio emergencial, tá certo, o Bolsa Família, tá, que tem uma maior, né, o Bolsa Família é aquele que tem uma maior distribuição em todo lugar, um pouco, né, tá certo, tá, mas, quando você olha, tá certo, onde tem um maior número de citações de, de, digamos, de atendimento por programas sociais, é a Maricá, e são os programas da Prefeitura, né, é o Mumbuca, tá certo, tá, é o destaque aí, combinado eventualmente com outros programas, tá certo, esse é um aspecto interessante, né, já que tem gente, né, avaliando, né, turma do Fábio, avaliando o programa, tá certo, os nossos dados corroboram aí a relevância do programa. Pode passar? Tá? Ok, tá, aí a gente, bom, por exigência, até lá do, até do, né, da legislação, da regularização, a gente tem que fazer o levantamento, né, da renda das comunidades, tá, aqui como, a gente pergunta duas coisas, né, pergunta a renda do chefe da família e dos outros membros, tá, como essa dos outros membros, ela tem um procedimento um pouquinho mais complicado, de codificação, tem que colar várias colunas e achar um pouco, aqui eu só tô com o chefe da família, tá certo, geral, não aumenta tanto assim, não, tá, aumenta alguma coisa, tá, mas, né, o chefe da família já dá uma visão razoável, tá, o que você observa também aí, tá, é essa diferenciação, né, as mulheres, tá certo, tá, elas têm uma mais concentrada, tá, nas faixas de renda abaixo de 1.500, tá, os homens, tá certo, eles, na verdade, estão entre, é, digamos, entre 1.500, tá, e 2.500, né, quando você olha, as mulheres descem mais pra baixo, tá, os homens, aquela faixa, digamos, tá, entre 1.000 e 1.500, eles sobem um pouquinho, tá certo, até 2.500, então, claramente, tem essa diferença, mas de qualquer modo, tá certo, quando você observa ali um agrupamento que tá aqui, né, na tabela menor da direita, tá certo, né, quase, né, vai na faixa até 2.500, observa que esse não identificado, inclusive, tem não, sem renda, tá, né, então, se você somar o não identificado, tá, que, ou quem se recusou, não quis, não tinha informação, e tal, né, a gente vê que realmente, quem tá acima de 2.500, 4, é, bom, né, na verdade, não chega a 5%, então, 95% tá, de certo modo, tá, na faixa, 2.500, tá, que, é, na verdade, a regularização fundiária, ela tem um critério mais restrito, de 3 salários mínimos, e um mais ampliado, de 5, tá, qualquer um dos dois, eu acho que contempla, praticamente, a totalidade, das comunidades, pode passar, tá, é, aqui, tá, outro dado, é, importante, né, aqui você tem, tá, os domicílios, tá certo, tá, a receita total, a renda total, né, mensal, tá, gerada lá, tem, né, o outro aí, é porque teve um problema lá, de algumas identificações, de sexo, tá, né, depois tem que rever um pouco, não é que tem um terceiro sexo, não, provavelmente foi algum erro lá, de preenchimento, tá, né, tá, é, mas o que você observa, tá certo, tá, tá, é esse diferencial, né, quando você olha na última tabela, tá, esse diferencial, digamos, significativo aí, de, de remuneração entre homens e mulheres, tá, 47% no conjunto dos quatro municípios, tá, tá, ainda, e, e, particularmente elevado, ainda no caso lá de Itaboraí, né, nesse ano mais, que é aquela região mais, mais carente também, nesse sentido. É óbvio, tá, que essa questão ali da, da remuneração, do diferencial de remuneração, também tem que ser um pouco, digamos, relativizado, na medida que as mulheres estão bem mais desempregadas que os homens, também, tá certo, tá, então, né, talvez fosse mais adequado fazer isso por grupos de empregados, tá certo, tá, né, depois é, claramente valeria a pena detalhar um pouquinho mais esses dados, mas, de qualquer modo, já parece, né, tá certo, tá, e também se destaca um pouco, né, digamos assim, o sabão, né, que é o mais, né, que é uma comunidade mais urbana, né, mais, com mais condições, um mercado de trabalho literói, né, de serviços, né, mais consolidados, tá certo, tá, que isso se reflete um pouco ali nos dados, no menor diferencial, tá certo, de renda entre homens e mulheres, tá, em Niterói, só 28%, bem menor do que nas outras, nas outras comunidades, tá certo, tá, pode passar? Tá, bom, tá, aqui também, tá, o questionário, é só pra ter que estar terminando, tá, o questionário, ele tem uma série, digamos, de perguntas, tá, sobre condições de infraestrutura, tá certo, que ajuda um pouco a, qualificar melhor, diferenciar melhor as comunidades, tá certo, aqui eu selecionei só quatro questões, tá certo, acesso à energia, água, esgoto e condições do solo, tá, porque todas têm algumas implicações, tá, interessantes no, né, plano ali das políticas, inclusive nas políticas, né, do projeto que a gente vai ter que fazer de, digamos, de urbanístico, para as várias áreas, tá, né, o caso de energia elétrica, destaque aí em vermelho, tá, certo, tá, na, bom, de condições imprevisadas, irregulares, tá, certo, é, em Itaboraí, em Niterói, em Niterói é, digamos assim, é esperado, tá, porque, bom, né, comunidades assim, baixa renda, tipo, bom, favela, né, no fundo que é a favela do Sabão, tá, é, bom, o uso do gato é mais ou menos generalizado, tá certo, se explica um pouco esse índice maior, tá certo, comparativamente, por exemplo, a Maricá, que já é uma, como eu falei, é uma comunidade mais complexa, com vários extratos de renda, tá certo, tá, então, né, a diferença é o SISPIR, tá, o caso lá de, né, de Itaboraí também é um pouco isso, e um pouco meio, né, é, a própria carência lá, tá certo, tá, provavelmente das próprias ausências, talvez, de igualções, tá, em alguns, né, em alguns lotes, tá, é, acesso à água, tá certo, aí também, interessante, tá, né, aí Maricá, tá, né, que é, esse já é mais ou menos conhecido, relatado que um dos problemas, tá, de Maricá é o baixo nível de cobertura, da rede pública, né, de água, tá, isso explica aí, apesar da comunidade, ela ser mais estruturada, né, quando as pessoas acabam recorrendo muito a poço, 57% do acesso à água está baseado em poço, em Maricá, dá um peso relativamente menor da rede pública, tá, né, é, bom, Itaboraí, que a situação é, muito precária, a cobertura da rede pública é praticamente inexistente, tá certo, tá, a gente, eu lembro dos casos que as pessoas, muitas vezes, é poço, nem poço particular, né, às vezes tem uns casos lá que são poços meio compartilhados, tá certo, ou a tal da torneira coletiva, tá certo, que não tem muito peso nas outras comunidades, mas tem algum peso lá, é, em Itaboraí, tá, Magé é uma situação, né, ainda é muito recente, né, a gente ainda tem poucos dados, mas tem um aspecto também interessante, que, é, Magé, como tem rios, né, que descem ali da serra, tá certo, tá, aparentemente, nessas, com, né, nesses unidades que já foram investigadas, tem um peso alto do rio nascente, né, como abastecimento de água, até maior do que a rede pública, né, que não deixa de ser algo complicado, tá certo, principalmente na medida que, como mostra o terceiro gráfico, tá certo, tá, se você usa o rio para abastecer, também você tende a usar o rio para jogar, né, tá certo, tá, então, no caso lá de, de Magé, tá certo, o peso, tá, no caso do esgoto, tá certo, tá, aí também volta, tá, não tão grave quanto a água em Maricá, mas ainda grave, né, ainda tem muita gente usando fossa, fossa séptica, tem, Maricá tem feito, tem obras, né, a gente até observa lá na região, na expansão da rede de esgoto, tá, né, em Magé, esse problema aí, né, de jogar no córrego, tá certo, em Itaboraí, bom, não só fossa rudimentar, como o valão céu aberto, né, então a situação lá realmente é, é, é mais complicada, tá, tá, também tem rios que cortam lá em Itaboraí, tá, então, né, vai, né, é, mas nem, o rio é pequeno, tá lá na, embaixo lá da comunidade, é meio vala mesmo, valão mesmo, né, de esgoto, que vai acabar dando rio, tá certo, então, situação bastante grave, tá, que vai ter que ser contemplada lá no, no projeto urbanístico, tá certo, tá, por fim, condições do solo, tá, em geral, o solo é, 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 é firme, mas ele é mais apagável, não, alagável, né, alagável, em áreas onde tem rios, tá certo, tá, né, Magé, tá, tem rio também, mas como é uma área, digamos assim, ainda, talvez a gente não tenha contemplado adequadamente, né, mas isso é uma área mais, dante, fica mais consolidada, né, mais antiga, tá certo, tá, em Itaboraí, o percentual de área alagável é considerável, mesmo em Maricá, Maricá tem obras nessa direção, a tendência é que melhore, tá, mas ainda tem rios, né, tem uma comunidade lá beira Rio, que é o que o nome mostra, tá, isso tem algumas, tem alguns problemas de alagamento, tá, então, é, foram um pouco esses, esses dados, tá certo, tá, né, aí só voltando um pouco a essa discussão, né, né, é, que o Carlos, né, já mencionou, tá certo, esse projeto parece um laboratório interessante, né, para discutir essa questão aí da, do acesso a, a, digamos assim, a terra, né, a regularização fundiária urbana, tá, que é um problema, né, claramente relevante, né, com os, digamos assim, né, pouco contemplado, tá, pela, pela abordagem econômica, tá certo, é a área mais dos urbanistas, tá, até, bom, né, economistas que se tornam urbanistas, tá certo, né, urbanólogos, urbanistas, urbanólogos, não sei se que é, tá, mas nas escolas de economia é algo ainda que é uma, é uma carência, eu acho que o projeto tem esse lado de, né, poder tentar criar um, uma área um pouco de pesquisa, questões urbanas, pode passar, tá, né, aí um pouco na linha que o Carlos estava mencionando, tá, existe também essa conexão entre a dimensão urbana, né, da regularização e a discussão sobre pobreza, tá certo, que é uma discussão interessante, né, isso a gente pode, eu acho que um pouco, é, o objetivo é fazer daqueles dados uma linha base para poder avaliar a frente, obviamente o projeto já vai ter encerrado, mas a gente, a expectativa de voltar às comunidades, testar algumas dessas hipóteses aí, não só da renda, mas esses outros impactos aí, isso aqui é de uma apresentação, né, do, eu já pudei um pouquinho, do Marcelo Nery até, tá, de 2017, um grupo lá da FGV que também analisa, mas é um pouco essas questões, tá certo, gera renda, tá certo, gera maior segurança, muda as condições da comunidade, da valorização, tá, da comunidade, e isso tem um impacto indireto na renda, tem uma série de hipóteses aí, né, que você pode testar, tá, né, que são interessantes, tá, e por fim, a última, tá, e ressaltar que essa ideia aí é, um espaço, né, eu acho que esse é um barato aí, do projeto da, da, nosso projeto, né, é de conversar com outros departamentos da UF, né, tá certo, tá, né, com os arquitetos, com o pessoal de serviço social, tá certo, tá, com o pessoal da geografia, então, né, essa questão urbana, ela, né, hoje em dia, toda, na verdade, várias, né, isso é até interessante, várias áreas de conhecimento foram criando sub-áreas, né, onde o urbano está, de algum modo, incorporado, tá certo, tá, a economia urbana, de certo modo, ela ainda é relativamente pobre, tá, comparativamente até em outras áreas, geografia urbana, tá certo, sociologia urbana, antropologia urbana, então, é, né, ecologia urbana, e por aí vai, né, tá certo, tá, então, eu acho que é, um mote um pouco do, do projeto é a gente fortalecer essa área dentro do campo de pesquisa da UF, tá, e atrair os alunos um pouco na medida que houver interesse para motivá-los, né, para desenvolver pesquisas na área. É isso, tá bom? Obrigada, professores, parabéns pelo projeto, pela apresentação, enquanto aguardamos pelas perguntas, né, que chegarão através do chat no YouTube, se vocês me permitem, eu tenho uma primeira pergunta. Sim. É, como foi a receptividade da comunidade ao programa? A participação das oficinas correspondeu às expectativas? Representantes do governo do Estado e das prefeituras também estiveram presentes nessas oficinas e em outras etapas do projeto? Boa pergunta, Camila. Na verdade, nós tivemos uma repercussão diferenciada. a questão do cadastramento das famílias para fins de sua regularização individual, em geral, foi bem recebida. No início, foi difícil, porque nós começamos no meio da pandemia. Você tem uma ideia, as primeiras entrevistas foram feitas por Zoom. Conseguimos fazer Zoom com 50 pessoas na comunidade de Sabon, que tinham Zoom também, através dos celulares. depois começou rapidamente. Nós, em cada comunidade, a gente contrata um agente de mobilização social, que é um membro da comunidade, uma liderança. Então, por exemplo, essas lideranças rapidamente informaram a todo mundo. nós fazemos dois documentos, fazemos um panfleto convocando as pessoas para a reunião e fazemos uma cartilha, que está muito bonita, muito bem desenhada, com todos os passos do processo de regularização fundiária. Então, mais rapidamente, bastante rapidamente, a parte do cadastramento começou bem. Se começou, demorou um pouquinho, depois se engatinhou e praticamente todo mundo aceitou ser cadastrado. Claro que tem vezes que você vai nas casas, outras vezes eles não estão, etc. Já os projetos urbanísticos, a pergunta toda é boa, já a assistência não foi muito boa, não. Apesar de que a gente distribui panfleto e convoca e explica, e o pessoal vai todo municiado de banners, com desenhos e propostas, pouca gente. O pessoal das prefeituras, sim, tem nos acompanhado. A gente não sabe muitas vezes se é mais para aparecer na foto ou por interesse genuíno, em geral, sempre todas as oficinas se levam, mas a população não vai muito. Isso pode ser que seja, por exemplo, em Niterói, iam seis ou sete pessoas, em Maricá foram poucos também, por dois motivos. Um pode ser porque as pessoas já estão cansadas de receber promessas de que vai ter urbanização, que vai ter urbanização, depois não acontece nada, então não há muito, já estão meio que cansadas dessas promessas. A outra, que pode ser também, é o conflito entre o interesse individual e os coletivos. As pessoas realmente querem um título para eles, mas muita gente não está muito afim de contribuir com um debate comunitário que implique pensar ou coisas assim. De qualquer forma, em Niterói, ficaram cinco pessoas muito envolvidas com o projeto da comunidade e gente bastante culta, eu diria, não são pessoas boas, eu tive na última reunião, pessoas até intelectualizadas que moram na comunidade e que estão querendo pensar isso para o futuro. Então, nossa esperança é que, embora não haja uma participação masiva, que sim haja alguns multiplicadores que vão levar isso para frente, porque quando a gente terminar o projeto urbanístico, a gente vai entregar para a prefeitura e para eles, mas primeiro entregamos para eles. Os projetos urbanísticos passam por uma sucessão de cinco oficinas, desde a primeira até a última. Finalmente entregamos juntos na prefeitura, mas a comunidade fica com isso em mãos, sobretudo, estes cinco, seis multiplicadores que são os que vão, digamos, no futuro, usar isso como instrumento de barganha e de luta com a prefeitura para que isso realmente aconteça. Em Niterói está indo muito bem porque a prefeitura está muito envolvida e também acho que não vai ter muito problema nas outras prefeituras, mas a participação nesse aspecto não foi até agora grande. Talvez por defeito nosso também, não termos investido muito em técnicas de mobilização, fazer teatro, fazer festas, coisas assim, a gente não fez nada disso, prometimos um lanchinho, sabe que os economistas somos um pouco secos nesse aspecto, talvez teríamos que ter mais gente da área social que nos ajudasse de comunicação. Mas é isso, mais ou menos. Não sei, Jorge, se você quer acrescentar. Eu acho que o Carlos tocou nesse aspecto com a comunidade. Tem outro aspecto também que a gente, digamos, nesse ano, que é a questão das prefeituras também. Porque lembrar que foi um ano eleitoral, teve mudança de prefeituras, algumas não, mas mesmo quando não tem mudança de prefeitura, por exemplo, Maricá não teve mudança de prefeitura, mas muda os gestores, muda secretários. Então, às vezes, isso também. Até você estabelecer um diálogo, digamos, que é muita ajuda, porque, na verdade, é muita questão das pessoas, tem secretários que são mais, digamos assim, atuantes, que você tenha um diálogo mais forte que depois, se ele sai, complica um pouquinho. na verdade, é verdade o que o Jorge fala, depende das pessoas. Nós tivemos, digamos, que o apoio de três secretárias mulheres excelentes, a de Itaboraí, a de Niterói e a de Maricá. A de Maricá já trocou. E um cara muito bom em magia. Agora, todas elas fizeram divulgação, então, sai no site da Prefeitura, o site da UFI, colocou isso como um dos melhores projetos de 2020, não sei se vocês viram, tem muita divulgação, Iter, também, aparece, aparece, mas a participação, por enquanto, não é muito grande, não. Aqui tem uns negócios que aparecem, Camila, parabéns pelo trabalho com conexão com outras áreas, Emanuel, parabéns pela questão, pergunto se vocês têm alguma hipótese sobre o efeito do capital social de cada região no processo de regularização. Bom, Emanuel, boa pergunta. Na verdade, nós esperávamos muito mais capital social ao ponto que a gente pensou no início começar através das associações de moradores, e a gente pensava que íamos a ter associações de moradores, que íamos a receber, que isso e aquilo. Não tem nada disso, praticamente, não tem nenhuma comunidade que tenha associações de moradores, e o problema, basicamente, também tem a questão do tráfico. Então, o que acontece? Estas comunidades estão muito dominadas por diferentes comandos, então, eu não sei se isso também amedronta um pouco as pessoas para participar, ou seja, não vimos nada muito sustancioso de capital social. Agora, tem pessoas que sigam, você vai nas oficinas e que falam muito, que perguntam, ou seja, há um potencial, há um potencial no futuro para uma maior participação, mas não vimos grande coisa por enquanto. Ou seja, as tais associações de moradores não existem, não vimos nada. Daniela Caruzzi, com a regularização, imagina que o custo da moradia para estas famílias pode aumentar. Existe alguma ação para tentar minimizar migração dessas famílias para outras localidades? Depois o Jorge também vai falar sobre isso. Na verdade, o que acontece? Você entrou num ponto importante, Dani, que a gente se problematiza bastante. Nós sabemos, sabemos perfeitamente, o custo da moradia, porque como você vai, a gente vai regularizar supostos proprietários que hoje são, tem uma posse, mas a gente não vai regularizar inquilinos, tá? Nem vamos regularizar comércios, nem empresas. Nós vamos regularizar baixa renda e pessoas que estão aí, que têm a posse dessa área e que vão virar proprietários. Inquilino, não. Então, o efeito possível é que, na medida que as casas, as moradias começam a valer mais, aqueles que alugam a moradia para outros venham a aumentar o valor do aluguel. E, nesse sentido, pode haver um prejuízo para aqueles inquilinos que podem até querer emigrar ou ir embora da comunidade ou precisarem não poder pagar o aluguel. Na verdade, qualquer coisa que você fizer numa favela, seja uma UPA, digo, UPP, ou se você resolver o problema de segurança e acabar a violência, ou se você urbanizar, qualquer coisa que você fizer vai aumentar o preço das moradias. A regularização é uma delas. portanto, a possibilidade de que haja uma valorização e que isso implique na migração existe. Possibilidade para minimizar, nós pensamos se havia alguma possibilidade de, por exemplo, exigir que as pessoas que vão receber o título de propriedade, se fossem alugar, não aumentassem o aluguel por três anos. A gente pensou nisso, mas não tem nenhuma possibilidade de fazer isso legalmente. Nós não podemos, pensamos fazer isso. Olha, você vai receber o título, mas se você for alugar para alguém, não vai aumentar o preço do aluguel, mas não tem como, não existe instrumento jurídico que nos permita fazer isso. Então, vai ser parte de uma realidade, provavelmente vai ter essa tal da gentrificação, provavelmente vai ter, mas, em geral, a comunidade, digamos, as pessoas recebem o projeto de braços abertos. Você não imagina a receptividade que tem das pessoas para ter sua coisa. Já eles já chegam com a carteira de interesse, eu preciso, eu quero pagar IPTU. As pessoas já querem pagar IPTU. Eu falo, calma, gente, é um processo longo, mas eles querem ter segurança, porque as pessoas estão há 40 anos morando lá, não sabem se vão ser expulsas. Então, para eles, isso aqui é um sonho, inclusive porque houve lutas em Maricá, em vários lugares, teve várias lutas pela regularização. Mas, os efeitos são os efeitos e a gente não vai poder controlar muito isso, não. Olha, a pergunta da Dani é super interessante. Eu acho que as situações são bem diferentes entre as várias comunidades. Por exemplo, onde tem mais aluguel, porque é uma área mais urbana, é Niterói, está certo? É o Sabão. Agora, o Sabão, o que vai acontecer ali realmente não dá muito para prever, não, sabe? porque tem um... Bom, Dani é de Niterói, aquela área ali tem um projeto grande da prefeitura, está certo? Que é uma área ali do mercado, de revitalização de uma área do mercado que ficaria um pouco atrás. Teoricamente, o Sabão é super bem localizado, está certo? Tem até alguns condomínios, prédios, não, são condomínios mesmo, de blames, de... Cássia, você está em portamento. É, classe média baixa, mas estão ali no entorno, a comunidade bate no muro lá do condomínio, não é? Então, não sei, ali é possível que se há realmente essa reurbanização integrada lá, é possível que ali tenha algum impacto, está certo? Não dá muito para dizer que não, está certo? Tem o problema ali do tráfico, que é um, digamos, é um desestímulo, mas isso as pessoas convivem, digamos. Isso é engraçado porque em Maricá, em Inoá, que é muito grande, gigante, são mais de 2 mil casas, tem de tudo lá, nós vemos mansões de classe alta lá dentro, que é insólito, mas você anda por aí e realmente tem um condomínio de casas com piscina dentro da favela, casas boas, melhores, muito melhores que as nossas. Como que um cara vai morar aí dentro? E realmente ela tem tiroteio, as coisas mais estranhas do mundo. Quando você imagina uma favela, você imagina todo mundo pobre, não é assim não, tem de tudo na favela, sobretudo aquela de Maricá, que eu vi, mais as diferenças muito grandes. Claro que a gente não vai regularizar as mansões que tem lá dentro, mas tem mansões lá. Washington Pereira, sabão, mas tem uma questão também, que o que a gente regulariza e esse é o programa, é o terreno, a terra, digamos assim. Os caras do sabão vão ter a posse do lote, que a gente chama. E que, obviamente, uma vez o dono do lote, se ele tiver a posse, se ele tiver mais segurança, se ele pode usar aquilo até para construir, está certo? E alugar e tal. A gente não viu grandes prédios, como, por exemplo, tem na Rocinha, que o cara tem prédios, nenhum prédio de aluguel. Se vai ter no futuro, talvez, não dá para saber. Vamos lá, Washington Pereira. Washington Pereira, o projeto planeja formular políticas econômicas e sociais focalizadas a partir do estudo e apresentar aos entes públicos? Se sim, quais as principais propostas? Washington, a gente está tão enlouquecido com este projeto que, você não imagina, foi um ano tremendo, porque somos 30 pessoas, reuniões, etc. sinceramente, não tivemos ainda condições para respirar, nem para pensar em políticas. Mas, a princípio, a gente defende a regularização fundiária, que, vou te dizer, não é uma unanimidade. Eu participei de um live com o Grael e com mais de 200 pessoas aí que lhes me convidaram, e não era tão unânime nem coincidente a ideia da regularização. é uma questão que tem muita gente que é contra. Na verdade, tem muitos prefeitos que não estão nem aí com as favelas, não só não querem regularizar, como não querem fazer nada. não é uma realidade absoluta que todos os prefeitos vão querer fazer isto com todas as favelas. Vamos ter que ir vendo quem pode fazer e quem não pode fazer, não é? Qual é o projeto? Eu acho que isso depende muito, sabe, digamos, a gente dá informação e dá instrumentos lá, inclusive, na questão urbanística. Agora, isso depende muito das prefeituras, algumas delas, elas têm gente, bom, tem pessoal de serviço social, inclusive, que conversa com a gente e tem, eu acho que é uma possibilidade de usar as informações para políticas mais focalizadas, por exemplo, lá no Itaboraí, claramente, ali é uma área muito complicada, que tem uma carência total de políticas ali, teria muito espaço. Depende muito das prefeituras, eu acho. Já estamos tendo contatos de deputados que estão nos procurando para discutir isto, parece que vai ter uma audiência pública promovida pelo Estado de Rio de Janeiro, a gente vai ter que participar, nós pessoalmente, eu particularmente, não gosto muito de me meter em questões políticas, mas vamos ter que acabar nos propondo, lógico que a gente vai propor, mas este assunto é muito permeado por muita politização. Só uma coisa, eu vou ter que sair agora, porque eu estou em outra reunião, o Carlos continua, tá bom? Eu peço desculpas aí. Tá bom? Valeu, Jorge, obrigado, Jorge. Valeu, muito bom. Dani pergunta, quando o cadastro foi feito, os marodores já sabiam da possibilidade de regularização, todos serão regularizados? Sim, Dani, exatamente, nós, primeiro fizemos a reunião de sensibilização, foram, nessa parte, por exemplo, em cada reunião vão 40, 50 pessoas, distribuímos uma cartilha a todas as casas, se são 300 casas, cada casa recebe uma cartilha, todas as casas recebem uma cartilha e depois a gente vai casa por casa com os alunos, os alunos vão em dupla, um vão com um tablet, o outro vai com um polígono, vai rectificando e vão fazendo o trabalho. Todos serão regularizados que queiram participar. Quando são inquilinos, por exemplo, não, nós não podemos regularizar, mas todos aqueles que sejam até 5 salários de renda familiar, a gente regulariza, porque acima de 5, até 5 salários é de graça, é gratuito o serviço e o cartório está obrigado a fazer isso gratuitamente. Se for de mais de 5 salários, aí a gente pode cadastrar, mas a regularização ele vai ter que pagar o cartório, basicamente. A gente também vai cadastrar. No caso de acesso irregular à eletricidade, o controle territorial de grupos criminosos é um determinante importante e pode explicar as diferenças entre os municípios? Pois é, esse tema, na verdade, se a gente fosse muito estrito, a gente não poderia nem ter começado a regularização. Quando começou a história das UPPs, lá com o governo Sérgio Cabral, a sequência seria a seguinte, pacifica, regulariza e urbaniza. Teóricamente, deveriam estar já pacificadas. Como não estão pacificadas, a gente tem que entrar em condições complexas e com alguns problemas de segurança, que a gente, por sorte, não foram nada graves. Mas, o controle, Luciano, todas as comunidades têm grupos criminosos, não tem muita diferença entre uns e outros. Só que estas são um pouco mais tranquilas que as do Rio de Janeiro. mas Maricá não é nada tranquilo. Maricá não é nada tranquilo e aí, justamente, Maricá tem acesso à eletricidade mais regular, menos irregular. Por quê? Porque é verdade que a Prefeitura de Maricá tem feito muita obra nessa comunidade de Noá. Inclusive, na área de eletricidade, o pessoal entra, sai, tem muita movimentação. O domínio do tráfico é muito forte em Maricá numa área que se chama risca-faca. A gente não conseguiu nem entrar aí, a gente já pulou fora porque aí o controle é total. Então, depende da situação, por exemplo, em Sabon e em Itaboraí são sucursais. Já em Maricá, eu diria que é a central que está lá, a central dos caras. Em outro lugar, você chega e encontra bocas de fumo, passa pela frente da boca de fumo, não acontece nada e os caras não são grandes chefões. Em Maricá, não. Maricá, a coisa está difícil. Tem alguma previsão de quando as primeiras escrituras vão começar a sair? Bom, veja bem, eu tive que, digamos, todos nós tivemos que nos acalmar um pouco com nossas ansiedades porque, obviamente, nós não queremos morrer na praia, a gente gostaria muito de terminar o projeto em dezembro. Nós temos financiamento do MDR até dezembro, nós gostaríamos muito de terminar já com os títulos sendo entregues. na verdade, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, tem a parte jurídica que implica na emissão de um decreto que não saiu ainda, vai sair o primeiro de Niterói, com um decreto de Reurbi, tem que fazer também aprovação do projeto urbanístico nas secretarias, temos que terminar os cadastros e transformar o memorial escritivo, tem muito trabalho sendo feito, eu não tenho mais esperança de a gente ver as escrituras sendo entregues, mas nossa responsabilidade é entregar tudo prontinho para a prefeitura e que a prefeitura depois encaminhe para os cartórios. Acho que temos alguma chance de conseguir um financiamento para mais dois anos, porque já o deputado Valdeque e outros mais estão se mobilizando com alguma emenda, mas não não creio que a gente consiga nenhuma escritura aí no final do nosso projeto feita, sendo realistas. Exatamente, tenho trabalho em Magé e Caxias e nessas regiões o mesmo problema por falta de capital social, além de problema de segurança. Exatamente, antigamente a coisa da organização social, eu me lembro que eu trabalhei no Ibase, você sabe, num período tinha as associações de moradores, tinha a FAPERJ, FAPERJ era o FAMERJ, Federação de Associações de Moradores de Rio de Janeiro, que é muita coisa. Tudo isso foi diminuindo em função do crescimento do tráfico, que as pessoas estão amedrontadas, obviamente, quem manda mesmo é o tráfico. Mas uma coisa interessante foi o seguinte, gente, nós pensamos que íamos ter um impedimento do tráfico para fazer, porque a gente supunha ou pensava de que havia antigamente que as pessoas registravam as poses na associação de moradores, não sei se vocês sabem, mas muitas associações de moradores funcionavam como cartórios, então o cara registrava a pose dele na associação de moradores, então nós pensamos, puxa, este negócio não vai dar certo, porque se as associações de moradores estão dominadas pelo tráfico, os caras não vão querer que a gente formalize, porque senão eles vão perder o negócio, mas não aconteceu nada disso. O tráfico não foi um obstáculo, o tráfico nunca criou nenhum problema nesse sentido, porque eles percebem a pressão da população que está muito afim deste projeto, então nós não tivemos problema, só temos um problema que a gente não vai conseguir entrar numa parte grande de Maricá, e já, inclusive, houve contato com os traficantes, e assim, então vocês estão prejudicando a população, porque a população, mas não é culpa deles também, porque a polícia entra, dá tiro todos os dias, então os caras também não podem deixar de revidar o tiroteio, e quando eles revidan, nós mandamos todos os alunos embora, quando a gente começa a sentir qualquer, nós temos um protocolo de alerta, de segurança e de pandemia, tá, e de clima, temos três protocolos, quando chove muito, tira todo mundo, quando tem qualquer ameaça de segurança, também a pandemia, por exemplo, agora vamos suspender umas, dez dias, mas ele não atrapalhou, o tráfico não atrapalhou, e a gente pensou que sim. Bom, então estamos nos aproximando ao final, né, dessa apresentação, muito obrigada, professor Gansiroli, obrigado também ao professor Jorge Brito, e na próxima semana temos como convidada, né, a próxima quinta-feira, a professora Silvia London, da Universidade Nacional do Sul, tratando sobre desempenho econômico e pandemia. Eu queria também agradecer a vocês pela paciência, eu sei que este projeto nosso ainda não tem as características assim, tão típicas dos projetos, nós não temos ainda nenhuma metodologia econômica, nada disso, a gente vai ter isso, porque a ideia é fazer um grupo de controle, tudo em cinco anos, sobre a próxima palestra, Silvia London, eu queria também dizer a vocês que eu coordeno um projeto print de internacionalização que é financiado pela CAPES, não pode participar Luciano, Dani Caruzzi, e mais uns 11 professores da Faculdade de Economia, e outros 11 ou 12 professores da Universidade Nacional do Sul, de Bahia Blanca. Então, nós estamos fazendo um livro que vai sair em julho, que vai ser Políticas Sociais e Econômicas Comparadas Argentina-Brasil. E a Silvia London que vai dar a palestra na próxima semana é uma das autoras do livro pela Argentina. E eu vou estar presente para introduzir ela também na próxima palestra, tá? Então, muito obrigado a vocês. Ok? Sai agora? Ok, obrigada.